Fala turma, eu sou o Renato Trilho de Gerais e mais uma vez eu aqui em região de Macacos, que são os de Baixão das Águas Claras. Aproveitando que aqui é uma área bem isolada, quase não tem pessoas andando, tô aqui dentro de um bairro que é um bairro rural, então é bem vazio, e aí nessa vibe de quarentena, lugar vazio assim, não tem problema eu pedalar sem máscara. Mas vamos lá, aproveitando o trabalho da moçada que a gente tá desenvolvendo aí, ajudando a desenvolver como se fosse um bike park comunitário lá embaixo, perto do Bar do Marcinho, vamos conhecer mais uma das trilhas que a gente conseguiu limpar, e tá adequando, né, tirando de trilha de moto pra trilha de bike, tá ficando muito bacana, tem até uns dois saltos no final lá, eu ainda tô fazendo a Tic-en-Line ainda, tem que aprender essas coisas. Galera, mas é isso, vamos descer aqui, pegando lá o Amida da Taquara, e já entra descendo na trilha, tá ainda avaliando o nome, mas como aqui é Playstation, Atari, Mega Drive, eu acho que vai chamar X-Box mesmo. Vamos lá, vamos curtir essa trilha aí. Se você é novo no canal, desce aí, se inscreve, marque sininho para receber as notificações, e seja muito bem-vindo. Se gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe com os amigos, vamos difundir a cultura do mountain bike pra todo mundo. A passagem aqui é nessa cerca, aí sai dessa estradinha, que tá parada, e entra na trilha. Vamos lá. Ela ainda não tá 100% limpa, vamos ver como é que vai estar essa vibe aí. vai melhorar essa curva ainda. Vai melhorar essa curva ainda. Olha que legal, tá ficando. Olha que legal, tá ficando, boa. Isso é bem íngreme, mas ficou legal aqui, mas trilha fora da vala. Bom, esse trecho ainda não completou a limpeza. uma vala curta aqui, tá ruim a passagem. Eu ainda tava falando, a galera ainda tá limpando essa linha, então tem um trecho que tá sujo. Agora volta a ficar fluida de novo, e bem mais limpa. Direitinha. Outra direita. Aqui eu sei que tem um valão, ó. Sai do valão. Ih, legal. Olha que trecho bacana. Boa. Curvão. Já estamos chegando no final já. Rampinha. Aqui, ó. Passagem da tábua. Passagem da tábua. Mini jumpzinho. Uau. Estourei meu joelho. A trilha tá sendo preparada. A terra tá super fofa aqui na entrada aqui. Logo depois eu decidi. Perdi a frente. Levei um escorregão feio. Capote. Ali na frente. Ali na frente continua, tem mais dois trechos com duas rampinhas. Pra quem sabe pular, porque ainda tô aprendendo. depois vem um rolerzinho. E uns puta dropão até o rio. Bem legal. Tô sentindo um pouquinho o joelho, que eu dobrei ele ao contrário aqui. Chato, né? Mas vamos lá, vamos continuar o finalzinho da trilha aí. Primeira rampa. Aí vem a segunda rampa. Isso pra gente tá acostumado. Não é uma rampa pequena não. Um rolerzinho. Agora fica bem íngreme. A passagem da rua. Dropão. E aí? Vamos lá. Pelo trecho final até o rio aqui. Outro drop. Pelo trecho final até o rio aqui. Boa. Aí. E aqui galera, chegamos na beira do rio. Isso faz parte da mina Mar Azul. Chete, chete, chete. Pianta caralho, meu filho. E aí chegamos no final da trilha aqui no Barro do Marcinho. Estamos bem no córrego. Dentro dos trechos aqui da estrada do Marcinho. Ok? Valeu turma. Te acompanhado nesse rolezão bacana aí. Subida punk pra chegar lá em cima. Uma decidinha divertida. Tá limpando ainda. Vai ficar muito bacana mais pra frente. É isso. Se não tá inscrito no canal, desce aí, se inscreve. Compartilha com os amigos. Difundir a cultura do mountain bike pra todo mundo. Valeu! E aí galera? Vocês tão correndo atrás de ciclistas? Que saudade vocês estavam de ciclistas, né? Que saudade de ciclistas! E aí?